Jesus, tão lindo Tu és 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 Não há outro Não há outro como um Tu Não, não há Não há outro como um Tu Não, não há Não há outro que eu prefira Além de Ti E as batidas do meu coração Chamam o Teu nome Jesus Aleluia Jesus, tão lindo Tu és Jesus, tão lindo Tu és Jesus, tão lindo Tu és Não, não há Não há outro como um Tu Não, não há Não há outro que eu prefira Além de Ti E as batidas do meu coração Chamam o Teu nome Jesus 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 Aleluia Não há outro como tudo Digno de homem, glória ao Senhor Nós te louvamos, nós te adoramos Glória a Deus O Senhor é bom Deus é maravilhoso Não há nada melhor do que estar na presença dEle Meu filho acordou Dormiu É bom demais Poder adorar a Deus Se deixar, nós ficamos aqui, fazemos vigília Louvando, cantando Porque a presença de Deus é tão gloriosa É tão maravilhosa Eu quero agradecer aos irmãos, viu, pelo convite Não agradeci no início Quero agradecer, eu sei que a pastora Dulce hoje não pôde vir Mas eu agradeço também, depois vocês passam pra ela aí E eu quero ler com vocês O versículo, os dois versículos chaves aqui do Congresso Está no Salmo 145 Vamos fazer o seguinte Vamos ler também o versículo 1, 2 e 3 Está tão bonito isso aqui Aleluia Você pode se pôr de pé? Eu sei que você já ficou de um tempo de pé Vamos ler de pé O verso 1 diz assim Eu te exaltarei Exaltarei Meu Deus E meu Rei Bendirei o teu nome Para todos sempre Todos os dias Te bendirei E louvarei o teu nome Para todos sempre Grande é o Senhor E digno de ser louvado Sua grandeza não tem limites Aleluia Uma geração Aqui eu entro nos versículos chaves Do Congresso Uma geração contará a outra A grandiosidade dos teus feitos Eles anunciarão os teus atos poderosos Proclamarão o glorioso esplendor da tua majestade E meditarei Nas maravilhas Que fazes Amém? Podês assentar queridos Eu confesso que Eu fiquei durante um tempo pensando E pedindo a Deus Uma palavra específica Para ministrar aqui Mas hoje eu escrevi algo aqui E fiz um esboço Do meu jeito Para que eu pudesse entender E o Senhor me deu um Um tema para essa mensagem Que é o alinhamento de gerações Através do Evangelho Eu acredito que Esse alinhamento Que Deus quer trazer para a igreja De gerações Nós estamos em um congresso Que tem como tema Unindo gerações Eu acredito muito Que o Senhor quer trazer um alinhamento Porque todos Tem sua importância Todos Independente da sua idade Tem a sua importância Para a expansão do reino de Deus Todos Só que nós precisamos Estar alinhados E eu gostei muito Desse versículo Que foi escolhido Desse verso Porque diz assim O 4 Uma geração Contará a outra A grandiosidade Dos teus feitos Ou seja Uma geração Vai fazer questão De passar para outra Aquilo que Deus fez Os feitos poderosos Do Senhor Eu acho interessante O povo da antiga aliança Eles tinham um cuidado Muito grande De passar de geração Em geração Aquilo que eles viveram Você vê que a Páscoa Os judeus até hoje Até hoje Comemoram Celebram A saída do Egito Do povo que foi tirado do Egito Porque aquilo ali Foi um memorial Que é passado Até hoje De geração em geração A festa de Pentecostes A festa dos tabernáculos Tudo isso eles fazem Para trazer à memória Aquilo que foi feito Lá atrás Para que as crianças Não percam isso Então Há todo um cuidado Para passar Aquilo que eles viveram Só que eu percebo Que A nossa geração Esse tempo Que nós estamos vivendo Temos perdido isso Nós temos perdido Um pouco disso Você quer ver uma coisa? A família Há um tempo atrás E não tem muito tempo Os encontros Eram Mais contínuos Aqueles encontros De família Que está A avó O bisneto Lá O neto Todo mundo Os tios Todo mundo junto Parece que Essa correria Que nós estamos Vivendo hoje Tem roubado Os bons costumes Só que existem coisas Existem princípios Que nós não podemos De maneira alguma Deixar passar E é por isso Que eu gostei Muito disso Unindo gerações Porque Eu acredito Muito nessa junção Eu acredito na junção A mesma coisa Eu falo sobre os ministérios Eu costumo dizer Que hoje Existe Existe muita inveja Muito ciúme Muita briga Na igreja Porque Um não consegue Compreender O ministério Do outro E tem o evangelista Tem aquele Que tem uma chamada Mais apostólica Tem aquele Que tem O chamado Profético Enfim E eu percebo Que As vezes Nós ficamos esperando Do profeta Uma palavra de mestre E esperamos Do mestre Que ele seja Como aquele Que tem uma chamada Mais profética Porque não conseguimos Entender Que o senhor Ele tem A multiforma De agir E ele Ele quer juntar Ele quer fazer Com que Aquilo que ele Estabeleceu Venha ser Uma potência Na igreja E da mesma forma Eu vejo A questão Das gerações Todos Tem uma importância Quando se trata De expansão Do reino Agora A igreja A igreja Precisa abrir Os olhos Para essa questão Essa questão Do alinhamento Alinhamento É a palavra certa Porque senão Nós não vamos Entender Um ao outro Uma vez Um irmão Falou pra mim Que Ele estava Fazendo Os cultos De domingo Para jovens Para jovens E Para os mais velhos Eu não tenho Nada contra Você fazer Um culto Mais voltado Para os jovens E um culto Um culto Um pouco Mais aberto Só que eu percebi Nele Que Na verdade É como se Ele estivesse dizendo Assim Se juntar Não dá certo Entende? A preocupação Dele De fazer Um negócio Separado É porque Não O jovem É diferente Não pode Misturar Uma coisa Com a outra E aí Você vai Colocando O jovem De um lado A criança Do outro lado É igual a criança Tem igreja Que pensa assim Nós temos que ter Uma salinha Para a criança Sabe por quê? Porque a criança Faz muita bagunça No tempo Tem gente Que pensa assim Ele não consegue Entender que O fato de você Colocar a criança Ali tem um propósito Que não é apenas Tirar daqui Do tempo E aí Muitos professores Né Isso aí Eu posso dizer Porque eu passo Por muitos lugares Aí muitos professores De criança Chega lá Bota um desenho Lá Tem que botar desenho Aí Brincar com eles Até o culto acabar E não é um preparo Para cuidar Dessas crianças Não E o adolescente É diferente Eu já vivi Sabe por quê? Aquela coisa Do jovem Falar assim Dos mais Os mais velhos Né? Dizerem assim Nós não podemos Ficar com os adolescentes Chegar para o líder De jovem E falar Não Adolescente Tem outra mentalidade Não dá para ficar junto Tem que separar Aí você coloca Aí você está vendo O que acontece? Aí o adolescente Vai para um lado As crianças Ficam jogadas Do outro lado Não estou falando Que isso acontece Aqui não Isso faz parte Da palavra E o jovem Vai para um outro lado Aí os mais velhos Né? E a pessoa tem mania De chamar os outros De velho Se chamarem de velho Fala que velho É o pecado Aleluia Né? É o diabo Que é velho O jovem Tem que parar Com esse negócio A pessoa está lá 80 anos 90 Inteirão Louvando Não, porque é muito velho Velho tem que Que nada Que nada Todos tem Sua importância Eu percebo Que essa separação Às vezes Traz até uma falta De respeito E aí O jovem Não consegue Entender Que um dia Ele também Vai Vai chegar Uma certa idade E aí É por isso Que eu falo Que é preciso Haver um Um alinhamento Para que As gerações Se unam De tal forma Que isso Venha Trazer o impacto Que nós Precisamos Para essa geração É preciso E em Lucas 18 Versículo 15 Diz assim O povo Também estava Trazendo Criancinhas Para que Jesus Tocasse nelas Ao verem isso Os discípulos Repreendiam Aqueles que tinham Trazido Mas Jesus Chamou a si As crianças E disse Deixem vir A minhas Crianças E não As impeçam Pois o reino De Deus Pertence Aos que São semelhantes A elas Digo-lhes A verdade Quem não Receber O reino De Deus Como uma Criança Nunca Entrará Nele O primeiro Alinhamento Aqui O primeiro Passo É entender A importância Da criança Entendermos A importância Da criança Eu estava Meditando Nessa palavra E o Espírito Santo Começou a falar Comigo poderosamente Porque Jesus estava Em um lugar E as pessoas Realmente seguiam Jesus E via Aquilo que ele fazia Os milagres Como que ele Lidava com as pessoas E aí de repente Começaram a trazer Criancinhas para ele Orar E impor as mãos E aí os discípulos Começaram Não, não, não Aqui não Segurar as crianças Aí Jesus Cristo falou assim Olha Não impeçam Não impeçam as crianças Delas são o reino de Deus E eu vou dizer uma coisa Se vocês não receberem O reino de Deus Como elas Vocês não entrarão nele Aí o Espírito Santo Falou algo comigo Que nós temos que Olhar mais para as crianças Como Jesus olhou Sabe por quê? Porque o adulto Já está com o HD cheio Nós já recebemos Muitas informações Eu já recebi Muitas informações Agora criança não Os judeus Com seis anos A criança já Já começa ali A atorar Com dez Já está decorado E aí tem aqueles Que Que ficam Sendo Cuidado Né Pelos mestres E esses Esses que ficam ali Os que se destacam Com treze anos Eles já estão discutindo Aquilo que receberam Do seu mestre Que é o jugo Que eles receberam Do seu mestre Aí você vê A importância Que eles dão A essa questão De investir na criança Seis anos Aí Jesus começou A falar comigo Assim O Espírito Santo Começou a falar comigo Que A igreja Precisa olhar Mais para a criança Porque ali Você tem Um HD vazio Você começa A semear Eu fico vendo As pessoas Pensando assim Ah mas o Brasil Vai mudar Porque Os governantes Vão mudar Vão se converter Deixa eu falar uma coisa O brasileiro Fica olhando Para Brasília Mas O nosso país Ele é conhecido Pelo jeitinho Do povo Jeitinho brasileiro Nós falamos Da corrupção De Brasília Dos deputados Falamos Dos governantes Aí Mas não Conseguimos entender Que Nós precisamos Na verdade É de investir Nessas crianças Para que A próxima geração Ela seja Mais leal Eu posso dizer Para você Eu posso afirmar Para você Que Essa questão De mudança Na nossa nação Está ligada Ao investimento Nas crianças Eu afirmo Isso aqui Porque hoje As pessoas Dão jeitinho Para tudo Para numa blitz Ah A primeira coisa Que a pessoa Diz É o seguinte Vai um cafezinho O homem Nem pediu ainda Nem pediu Ele já está falando Eu tenho um cafezinho Aqui Eu fui Vistorear o carro Uma vez E aí Estava tudo certo Mas o rapaz Ficou lá Procurando Procurando Aí ele achou Um negocinho Na lanterna Trincadinho Falou assim Trincou aqui Aí ficou Olhando para mim É isso aqui Você não vai conseguir Passar Eu sabia O que ele queria Porque a maioria Das pessoas Infelizmente Diz assim Eu vou lá no carro Vou botar o negocinho Debaixo do tapete Aí você vai lá E pega É o jeitinho É o jeitinho Não teve jogador Que Infelizmente Foi o jogador Do meu time Que no final Do jogo Teve um gol Impedimento Aí ele saiu Falando assim Roubado é melhor É mais gostoso Eu gosto do Flamengo Mas aquilo ali Me deixou um pouco Envergonhado E aí A criança Que olha Para aquele jogador Olha o que ela Está recebendo Então esse é o tempo Da igreja Começar a olhar Mais para as crianças Dizer Olha Vamos investir Nos pequeninos É isso que Jesus Cristo estava falando Eu fico imaginando Jesus pensando Estou aqui Cheio de pessoas Religiosas A minha volta Cheio de pensamentos Contrários A vontade de Deus Deixa vir As crianças Deixa vir A mim Os pequeninos Eles sim Eles Eu vou começar Eu vou começar Agora A empoderar Essas crianças E esse é o tempo De nós Verdadeiramente Empoderarmos As crianças Porque as pessoas Estavam com o exercício Lá que ele fez Meu filho Você Você é genial Olha Você é muito Bom Meu filho Porque quantos De nós Aqui não Crescemos Ouvindo Coisas Que infelizmente Hoje Travam Paralisam Você é muito Burro Você não faz Nada certo Agora Com as crianças Que estão Vindo agora Nós temos Que ter esse Cuidado De Colocar as mãos Empoderar Mesmo Falar meu filho Você vai além Começou a cantar Começa Elogiar Isso aí Meu filho Canta mesmo Começou a querer Recitar a Bíblia Ora com ele Investe na vida dele Aleluias Levou para a salinha Prepare realmente Prepare palavras Prepare estudos Na linguagem deles No finalzinho Da aula lá Reúna eles Ore com eles Comece a empoderar Essas crianças Porque elas vão crescer Nos caminhos Diz o Senhor E eu tenho certeza Que elas vão fazer A diferença Nesta geração Esse é o tempo De nós olharmos Para os pequeninos Essas crianças Precisam De uma atenção Especial Aleluias Eu não estou Eu não estou aqui Dizendo que Não vamos nos preocupar Com os mais velhos Com os adolescentes Com os jovens Mas as crianças Precisam de uma atenção Especial E eu vou Olha Eu vou falar muito isso Aí por onde eu passar Sabe por quê? Porque eu tenho percebido Que as crianças Têm sido desprezadas O nosso tempo Nos preocupamos Mais em pregar Para os mais velhos Em preparar uma mensagem Para os mais velhos Do que para os pequeninos Quando na verdade São esses pequeninos Que vão realmente Trazer uma grande mudança Para essa nação Aleluias Eu acredito Eu acredito Entra no quarto Do teu filho De madrugada Coloca as mãos Sobre ele Começa a ministrar Na vida dele Aleluias Começa a orar com ele Coloca ele de joelho Para orar com você De vez em quando Aleluias Se tem uma coisa Que me deixa feliz É quando eu estou orando E o meu filho chega E fala assim Pai Eu posso orar com você? E ele as vezes Não tem nem palavra Mas ele a joelha Ele do meu lado E fica É claro que eu não vou Deixar ele ali Né Ficar 30 minutos Ali de joelho Ali comigo Mas eu fico um tempinho Orando E ele fica ali Quietinho Orando Aleluias Essas crianças Precisam de nós Precisam de palavras De incentivo Precisam Glória a Deus Esses dias Eu estava em casa E Eu estava dando comida a ele Eu não iria falar isso aqui não Porque Isso joga contra mim Mas eu tenho que falar Porque é muito É muito bom falar coisas boas Apenas A nosso respeito Mas aí eu dando comida a ele Ele nada de querer comer E eu já estava com Muita coisa na cabeça Um pouco irritado Com outras coisas E aí de repente Ele foi e entornou lá O negócio lá O suco E eu vou falar uma coisa Para você Eu sou muito calmo Assim Eu não É muito difícil Eu me estressar Sou muito calmo Mas naquele dia Eu estava em um nível de estresse Tão alto Que ele entornou aquilo E aí saiu aquela palavra Com M Que a criança faz também Aí eu falei Vocês sabem né M-E R D-A Eu falei Aí na hora Me veio aquela coisa Por que eu fiz isso? Mas passou Daqui a pouco Minha esposa está lá Fazendo algo na sala Brincando com ele Aí eu não sei o que aconteceu Ele foi e falou Altão Aí a minha esposa Estranho isso né Reginaldo Onde ele ouviu isso? Aí eu Aí eu lá na minha Onde você ouviu isso meu filho? Aí ele foi e olhou pra mim Foi ele Ele me acusou Nós temos que ter um cuidado Muito grande Com aquilo que falamos Na frente do nosso filho Tem paz que xingam Na frente dos filhos Briga Na frente dos filhos Se tem uma coisa que Que atrapalha O desenvolvimento De uma criança É Briga de paz Na frente dos filhos Isso é muito sério gente O que você fala Na frente do teu filho O que você faz Com a tua esposa Na frente do teu filho O HD está limpinho E nós temos Uma responsabilidade Muito grande Com aquilo que nós Vamos colocar Dentro desse HD Temos que semear O evangelho A mensagem Da cruz No jeito deles Nós começamos A semear Sabe por quê? Porque senão Eles ficam aí Com esse negócio De liga da justiça E aí Esse aí teve um tempo Que só queria Esse negócio de boneco Boneco Você vai na loja Ele só vê boneco E os bonecos São caros né Você vai lá Acha que O negócio é baratinho Um bonequinho de nada Nada 200 reais Que isso 200 reais gente Meu Deus Agora Eu sonho em ver Uma geração crescendo Contando as histórias Da Bíblia Aleluias Falando dos heróis Da fé Falando de Jesus Glória a Deus E eu declaro Aqui nessa noite No nome do Senhor Jesus Sobre a vida Dos nossos filhos Aleluias Tudo aquilo Que vem do céu Do evangelho Aleluias Que a mente Que a mente deles Seja tomada Impregnada Pelo evangelho Para que cresçam Com uma mentalidade Cristã Uma mentalidade Cristocêntrica Uma mentalidade Verdadeira Com verdades Então precisa haver Esse investimento Nas crianças Esse alinhamento Também de gerações Tem a ver Com a visão Do jovem Do adolescente Em 1 João 2 14 Diz assim Olha Eu vos escrevo Jovens Porque sois fortes Sois fortes Se você está Do lado de um jovem Que você conhece Declara para ele Você é forte Eu gostei de ver Agora Sois fortes Deixa eu falar Uma coisa aqui Agora para os adolescentes E para os jovens Promessa É o meu filho O meu filho É uma promessa Agora Esse negócio De adolescente Ficar se enxergando Como promessa Não Enquanto você Se enxergar Como uma promessa Você não será Uma realidade Ah não Um dia Eu vou ser igual Ao meu pai Eu vou Quando eu tiver Determinada idade Eu vou Eu tenho um talento Eu sei falar Eu sei Eu vou Não Chegou o tempo É agora Eu vos escrevo Porque Sois fortes Sois fortes O apóstolo Paulo Ele disse para Timóteo E segundo a Timóteo No capítulo 1 Do versículo ali 5 ao 7 O apóstolo Paulo Ele Ele já está Chegando no fim Na sua carreira E ele Pega Timóteo E começa Empoderar Timóteo Aí ele fala Da fé Que tinha A avó de Timóteo A sua mãe E ele fala Para Timóteo Assim Olha Você não recebeu Um espírito De covardia Mas um espírito De amor De moderação Intrepidez Ousadia Ele estava falando Para um jovem E deixa eu falar E deixa eu falar Para o jovem Aqui nessa noite Todos que se consideram Jovens Primeiro Vocês são fortes E não receberam Um espírito De covardia Mas um espírito De amor De moderação De ousadia Então não tem Esse negócio De que Ah não Eu sou jovem ainda Deus quer te usar Nas faculdades Deus quer te usar Na escola Deus quer fazer Coisas extraordinárias Através da sua vida Esses dias Eu vi um vídeo De um garoto Um garoto Ele devia ter Uns 16 anos de idade Ele numa praça Uma praça Cheia de jovens E aquele garoto Anunciando o evangelho Eu falei É isso É isso Tem lugares Que eu hoje Não vou conseguir Entrar mais Mas o adolescente Vai entrar Aleluia Tem lugar Que o teu pai Não vai conseguir Entrar Que o pastor Não vai conseguir Entrar Você tem que Entrar com o evangelho Você tem que Entrar com a palavra Mas enquanto você Ficar se enxergando Como uma promessa Ah um dia Um dia Um dia Nunca vai acontecer Não amanhã 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 não É hoje É hoje Aleluia É hoje Pare de se enxergar Como promessa No dia que o Espírito Santo Vem e falou comigo Olha O negócio é contigo Eu te chamei Eu te escolhi Você lembra disso Jardel? Eu não sabia falar Direito Eu me lembro Que eu começava A ministrar E eu ficava Para a igreja E pô Quando eu comecei A ministrar o louvor Garota ainda A igreja lá Desligada Eu falava assim Vocês vieram aqui Fazer o que? Vocês tem que Adorar a Deus Se não vier Adorar a Deus Vai para casa Aí minha mãe Chegava em casa Falava Meu filho Meu filho Não faz isso não Meu filho Porque eu sei Que as vezes O adolescente Os jovens Ele passa Do limite Eu passava Do limite Mas Deus Na sua misericórdia Tinha gente Que nem Tinha gente Que quando falavam Assim Agora Reginaldo Cantando Tinha gente Que já saia Mas uma coisa Que Deus falou Comigo É o seguinte Se você acredita Naquilo que eu depositei Na sua vida Você vai falar Aí minha mãe Vinha e falava Comigo Aí eu comecei A entender Algumas coisas Porque no começo É assim Você está muito empolgado E aí você Acaba extrapolando E eu extrapolei Várias vezes Meu pastor Falava comigo Não é assim Meu filho Porque eu achava Que o negócio Era bater Na igreja Tinha que bater Aí eu percebi Que a minha mensagem Ela já não era Mais ouvida Porque eu não tinha Credibilidade Eu comecei a A ser A ter um pouco Mais de sabedoria Mas Deus falou Morar agora Fazendo aquilo Que Deus Tinha colocado No meu coração Porque Às vezes você fica Esperando uma perfeição Para agir E se você ficar Esperando a perfeição Para agir Você nunca vai agir Porque você sempre Vai olhar para si mesmo Vai ver que Tem algo que Ainda não está legal Então não fique Esperando a perfeição Comece a trabalhar Comece a se envolver Ah não Mas eu tenho 15 anos ainda 15 anos Você já está fazendo Muita coisa Com 15 anos Você já está Incendiando uma escola Com 15 anos Você faz um grupo Lá na escola Você bota fogo Na escola Você começa a amar Os canelas de fogo Daquele lugar Comece a convidar Os canelas de fogo Ó vamos fazer Uma reunião aqui A gente começa louvando O pessoal vai vindo E o poder do Espírito Santo Vai pegar eles Aí louvando Daqui a pouco Vai aparecendo um Vai aparecendo outro Eu vou te dizer uma coisa Nós estamos vivendo Um tempo em que Muitos jovens São problemáticos mesmo Por aquilo que receberam Como herança Por aquilo que tem recebido Dentro de casa E sabe o que vai acontecer? Você vai começar Uma célula ali Dentro da faculdade Dentro da escola E de repente Vai começar a reunir Jovens ali E você vai começar A louvar A adorar E de repente O poder do Espírito Vai começar a tomar Os jovens Aleluia E o diretor E a expansão E a expansão do reino Sabe? Que é algo tão lindo Vai se tornando notório Através dos jovens Através dos adolescentes O teu pai não vai Para a faculdade mais O teu pai não vai mais Entrar na tua escola É com você Acredite Eu gostaria que Agora eu quero falar Sobre idade mesmo Eu gostaria que os jovens Se levantassem Pegassem de pé Agora na idade Agora na idade Tá Olha aqui Olha para mim Vamos fazer melhor Vamos fazer melhor Isso aqui Vamos ser mais práticos Agora eu estou falando Da idade mesmo Tá gente Me perdoa Eu tenho que O jovem O adolescente Vai sentar E a igreja Vai se levantar Os pais Os avós Vão se levantar Vamos fazer diferente Senta aí Você que está do lado De um adolescente Do lado de um jovem Você vai estender as mãos Para a vida dele Paz A voz Aleluia Oh Existe algo acontecendo Aqui no reino do espírito Oh Aleluia Nós queremos agora Senhor Através da tua palavra Empoderar esses jovens Declarar sobre eles A intrepidez do teu espírito Oh Para que eles se levantem Aonde estiverem Que eles se levantem Aonde estiverem Como sacerdotes Do Senhor Aleluia E que vidas Se rendam a ti Jesus Através desses jovens Nós repreendemos Agora todo tipo De fortaleza Na mente Esse jovem Que cresceu Ouvindo Que a sua vida Não daria nada Esse jovem Que cresceu Ouvindo Que era um vagabundo Que não tinha futuro Nós declaramos Agora sobre eles Uma outra palavra A palavra Que vem de ti Que em ti Eles são mais Do que vencedores Que em ti Eles são novas criaturas Que em ti Eles são filhos De Deus Poder do Espírito Santo Envolva esses jovens Os jovens terão visões Os jovens terão visões Os jovens terão visões Os jovens terão visões Diz a profecia Os jovens terão visões Que o Senhor abra a visão Desses jovens Que o Senhor abra a visão Desses jovens Que o Espírito do Senhor Abra a visão Desses jovens E que eles possam E que eles possam enxergar Um futuro brilhante em ti Para a glória do teu nome E cantaralabachere E cantaralabachere A lamana Jovens Fiquem de pé jovens Alabacantaralabachere A dala manas Recebam no nome do Senhor Jesus essa palavra Recebam no nome do Senhor Jesus essa palavra É uma unção poderosa aqui nesse lugar Aleluia Você é pai e empodere teu filho com palavras Fala pra ele daquilo que Jesus Cristo fez Diga pra ele, meu filho, você não vai ficar no meio do caminho Porque Jesus Cristo um dia venceu Meu filho, tem de bom ânimo Eu sinto a unção de Deus aqui nessa noite Eu sinto o poder de Deus aqui nessa noite Aleluia Pais Pais, avós O Senhor disse Que aquele que não recebe o reino de Deus como uma criança Não pode entrar nele Sabe o que é isso? Eu vejo muitas pessoas que pelo fato de terem vivido um pouco mais Já não tem mais uma mente, um coração ensinável Porque pensam assim, eu já vivi tanta coisa, já tive tanta experiência Mas Jesus está falando assim, olha Se não tivermos Se não tivermos O coração, como o coração de criança Para ouvir com pureza Com humildade Eu quero ficar velhinho Anotando tudo Ouvindo as palavras Eu fazia um culto lá em Botafogo toda quarta-feira E a irmã que me ajudava ali na oração A minha grande evangelista De 89 anos Ele enchia aquele lugar de pessoas Mas eu ficava meio constrangido Quando ela falava assim Meu filho, ora por mim Meu filho Eu quero mais de Deus As vezes a pessoa tem 40 anos E está dizendo assim Eu já ouvi tudo o que eu tinha para ouvir E Deus cheio de palavra De sabedoria Pastor ministrando aqui E a pessoa está ali, olha Não recebe nada Porque a criança Ela recebe com pureza Com humildade Você está falando para ela E ela toma posse daquilo Porque ela entende Que você tem algo para dar ainda para ela Ela diz É isso mesmo É assim Agora nós Eu vou falar 40 anos Com 30 anos Eu estou com 32 anos Quantas vezes eu me vi diante de alguém pregando Com meu coração fechado Aquela coisa de que Ah, eu só já ouvi E Jesus está falando assim Olha Aquele que Não Recebe o reino de Deus Como essas crianças Porque Aqueles fariseus Que estavam ali à volta E tal Eles tinham dúvidas Não é esse Messias Eles ficavam tentando provar Jesus Não é ele e tal As crianças Que chegavam ali Eu acredito que chegavam ali Acreditando de verdade E eram empoderadas pelo Senhor Você sabe o que eu acho interessante Na profecia de Joel Lá em Joel 2, 28 Não é isso? Quando diz que o Espírito do Senhor Viria sobre toda a carne E está falando sobre atos 2 Diz que os velhos sonharão Olha só Os velhos sonharão Diz que os jovens terão visões Os velhos sonharão Fiquei pensando nisso Porque não existe idade Não existe Pastor, eu tenho 70 anos Deus Deus quer te dar sonhos grandes Deus quer te usar em coisas grandes Não, meu tempo passou Não passou Se a gente entender essa questão Do alinhamento Que eu estou falando aqui Investimento na criança O jovem Ele vai entrar em lugares Que nós não vamos entrar mais Isso é uma verdade Eles são fortes Eles têm A força até mesmo Da tecnologia hoje Para entrar em alguns lugares Que nós não entramos Em escolas Em faculdades Nós não vamos entrar Mas os velhos sonharão Os velhos vão empoderar As crianças Eu nem preciso dizer Olha, ouça fulano Ouça ciclano Ouça ciclano Mas os jovens Adolescentes Eu preciso dizer Olha, ouçam os mais maduros Ouçam Respeitem Respeitem Ah não Ele sabe menos que eu Respeite E você que é mais maduro Não feche seu coração Para as revelações Para as revelações do reino Se veja como uma criança E comece a comer Da palavra Que a sua mente se abra hoje Você começa a sonhar Aleluia Eu declaro aqui Eu declaro aqui Que pessoas Pessoas que estavam Até mesmo Paradas Sabe Que já foram tão Usadas E hoje já não estão mais Envolvidas Eu quero declarar Que no nome do Senhor Jesus Que essa palavra Vai entrar Vai penetrar E essas pessoas Vão começar a se mover Vão começar a se mover Aleluia Eu vou Eu vou além Eu quero declarar aqui Que você vai começar A ver coisas Que você nunca viu Acontecer No teu ministério Na tua vida Pastor Mas eu já tenho 70 80 Não importa Você vai ver coisas Que você nunca viu Aleluia Aleluia Eu quero ver Crianças Profetizando Oh Aleluia Eu quero ver Crianças Com a palavra Na ponta da língua Porque a criança Pega mesmo A criança pega Mas nós precisamos Dar pra elas Dar pra elas Daqui a pouco Elas estão falando Do Evangelho Profetizando Profetizando E os jovens Rompendo De uma maneira Extraordinária E os mais velhos Mais maduros Dando a esses jovens Dando combustível Investindo neles Orando por eles Orando Orando Liberando a palavra Assim como a minha mãe Falava pra mim Meu filho Vai devagar Deixa eu te falar Uma coisa jovem Olha A tua mãe E teu pai Já viveu mais Que você E sabe Então para com esse negócio Que ah não Meu pai é muito velho Meu pai E essas ideias dele Para pra ouvir Esse alinhamento Vai nos levar Um crescimento extraordinário Em Deus E agora eu quero orar Para finalizar Essa palavra Mas eu gostaria que Eu quero chamar os jovens Aqui na frente Vem cá Vem cá Todos os jovens Se as crianças Estiverem aí também Tem criança Tem salinha aí Sabe o que que acontece Se tem paz Aqui desses jovens Ela não vai dar espaço Não tem problema não Nós vamos nos unir aqui Em oração Aleluia Os jovens terão visões Os jovens terão visões Oh Aleluia Oh Aleluia Eu vejo pastores Eu vejo líderes De adoração Eu vejo médicos Advogados Eu vejo pessoas Em todas as áreas Glorificando a Cristo Jovens tendo visões Aleluia Você sabia que Algumas coisas que eu vejo Que eu vivo hoje Eu sonhei um dia Eu tive visão Da parte de Deus Deus me mostrou Como seria minha esposa Como seria minha família Deus me mostrou O que eu faria hoje Sabe o que é isso? Os jovens terão visões Você sabe o que me incomoda? É quando eu vejo jovens Que não tem Não sabem o que Que querem Não sabem para onde Para onde vão Infelizmente A gente só consegue pensar Na questão natural Ou vou para a medicina Ou vou para o Quando Deus está querendo Dar visões Essa visão Que eu estou falando aqui É o destino Que Deus tem Para a sua vida Então comece A se enxergar Lá na frente Comece a se enxergar Marcando uma geração Comece a se enxergar Empoderando os jovens Aleluia Aleluia Comece a se enxergar Verdadeiramente Sendo usado por Deus Aleluia 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 Mas para isso É preciso Haver respeito Com aqueles que já tem Mais idade que a gente Há promessas assim Os vossos filhos Profetizarão Os jovens terão visões Os velhos sonharão Aleluia Eu fico imaginando O que aconteceu No dia de Pentecoste Quando a Bíblia diz Que o Espírito do Senhor Vem sobre todos Não diz que as crianças Profetizarão Diz assim Os filhos e filhas Profetizarão Mas eu imagino Que crianças Estavam profetizando Porque Aquele lugar Estava cheio de pessoas De outras cidades De outras nações E eles começaram a falar De uma forma Que aquelas pessoas Entendiam O que eles estavam falando Eu imagino crianças Sendo usadas Para falar Aleluia Em outros idiomas E eles profetizavam Eles falavam De Jesus Eles falavam Das boas novas Porque Jesus Havia dito assim Olha Vocês vão ficar Em Jerusalém Até que do alto Sejais Revestidos Do meu poder E sereis As minhas testemunhas Sereis as minhas testemunhas Sereis as minhas testemunhas Sereis as minhas testemunhas Meu Deus do céu Traz alinhamento Para a gente Não há outro lugar Onde eu quero estar Não há outro lugar Do que em seu amor Não há outro lugar Do que em seu amor Em seu amor Acende o fogo Em meu coração Que eu não resistirei Eu quero mais Os obreros podem me ajudar Não há outro lugar Me ajudem os obreros Onde eu quero mais Onde eu quero estar Não há outro lugar Do que em seu amor Em seu amor Não há outro lugar Onde eu quero estar Não há outro lugar Do que em seu amor Em seu amor Acende o fogo Em meu coração Eu não resistirei Eu não controlarei Mas Quero mais em Ti, Deus Acende o fogo Em meu coração Eu não resistirei Eu não controlarei Eu quero mais em Ti, Deus Eu quero mais em Ti, Deus Acende o fogo A igreja Vou de igreja Vou de igreja Seja cheia Mais, mais Mais, mais, mais Eu quero mais em Ti, Deus Eu quero mais em Ti, Deus Eu quero mais em Ti, Deus Vossos filhos profetizarão e os jovens terão visões e os velhos sonharão. Os idosos sonharão. Acendi o fogo em meu coração. Meu Deus do céu. Não quero mais de ti, Deus. Não quero mais de ti. Abraça o teu amigo aí, abraça ele aí. Começa a orar com ele. Começa a orar com ele aí. Oh! Oh! Acende o fogo em meu coração. Senhora, acende o fogo aqui. Acende o fogo aqui, Senhor. Essas crianças, Senhor. Nós empoderamos dessas crianças, Senhor. Palavra, palavra, cheia da vida. Você é cheio. Você é cheio. Cheia. 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 Oh! A mão são poderosa aqui. A mão são poderosa aqui. Vossos filhos profetizarão. Vossos filhos profetizarão. E os jovens terão visões. E os jovens terão visões. E os jovens terão visões. E os idosos sonharão, sonharão, sonharão. Vossos filhos profetizarão. Vem dos quatro cantos. Espírito Santo, sopra dos quatro cantos. E o seu fogo se alastre. sobre as crianças, sobre os jovens sobre pais, sobre avós Senhor Deus, nós cremos nesse alinhamento nós cremos que o Senhor está unindo as gerações para um propósito grandioso eu creio que o Senhor está unindo as gerações Senhor Deus, eu quero declarar que famílias incendiadas que voltem os cultos dos lares que voltem os cultos dos lares que voltem os cultos dos lares permaneça aí com teus olhos fechados tome uma posição diante de Deus, diante dessa palavra existem coisas que você precisa colocar no teu coração hoje acredite no teu chamado acredite 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 no chamado do seu filho, do teu neto não diga, ah ele é mais uma criancinha porque ele vai começar a te surpreender não se espante se teu neto chegar na tua casa e liberar uma palavra sobre a tua vida não se espante se ele chegar na tua casa profetizando quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja aleluia jovens, não se espantem por verem pessoas idosas voando alto não se espante por ver pessoas de idade já sonhando grande porque essa é a promessa pais, não se espantem se os filhos de vocês começarem a ficar trancados dentro do quarto orando e saírem sorrindo ei não se espante se teu filho começar a querer vir pra cá adorar a Deus não se espante se teu filho começar a chorar na sua casa orando em línguas ei não se espante se a tua filha, criança ainda começar a orar em línguas na sua casa e profetizar e machar na tua casa não se espante não se espante porque a promessa do Senhor meu Deus do céu eu vejo jovens aqui sendo destravados jovens tendo visões aleluia recebe no nome de Jesus jovens começando a sonhar com a expansão do reino querendo fazer alguma coisa pra glória de Deus aleluia fica à vontade aqui pastor passar pro irmão se vocês quiserem continuar aqui podem ficar orando eu quero passar pro pastor eu quero agradecer de todo meu coração uma oportunidade de estar com vocês foi muito prazeroso estar aqui com vocês e eu creio que Deus vai continuar falando com vocês sobre isso quem tem ouvidos ouça aleluia não se feche tenha um coração ensinável como o coração de criança amém que eu não resistirei e eu não controlarei eu quero mais é ti Deus eu quero mais é ti Deus acende o fogo pastor Esteban pastor Esteban eu não controlarei eu quero mais é ti Deus eu quero mais é ti Deus acende o fogo em meu coração que eu não resistirei e eu não controlarei eu quero mais é ti Deus eu quero mais é ti Deus acende o fogo em meu coração eu não resistirei eu não controlarei eu quero mais é ti Deus eu quero mais é ti Deus acende o fogo em meu coração que eu não resistirei e eu não controlarei eu quero mais é ti Deus eu quero mais é ti Deus acende o fogo em meu coração eu não resistirei eu quero mais é ti Deus eu quero mais é ti Deus não há outro lugar onde eu quero estar não há outro lugar não há outro lugar do que em teu amor em teu amor não há outro lugar em teu amor eu não resistirei eu não resistirei eu não controlarei eu quero mais é ti Deus eu quero mais é ti Deus acende o fogo em meu coração eu não resistirei eu não controlarei eu quero mais é ti Deus eu quero mais é ti Deus acende o fogo em meu coração eu não resistirei eu não controlarei eu quero mais é ti Deus eu quero mais é ti Deus acende o fogo em meu coração eu não resistirei Senhor, queremos mais Queremos a Tua presença, Senhor Oh, nós queremos a Tua presença Jovem, levante as Suas mãos Levante as Suas mãos E diga, eu quero mais a Tua presença Eu quero mais a Tua presença Pode vir, Espírito Santo Pode chegar nesse lugar Porque nós queremos Não há outro lugar Não há outro lugar Acende o fogo Em meu coração Não resistirei Eu não vou mais a Tua presença Eu quero mais É de Deus Eu quero mais É de Deus Acende o fogo Em meu coração Declare isso Declare isso para o Senhor Eu quero mais A Tua presença A Tua presença A Tua presença acende um fogo em meu coração eu não resistirei eu não controlarei eu quero mais de ti Deus eu quero mais de ti Deus queremos mais queremos mais queremos a tua presença a tua presença Senhor a tua presença é o que nós queremos, aleluia 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 louvado seja o nome do Senhor oh queridos, jovens não cessem não deixem de falar simplesmente falem e vocês vão ver coisas sobrenaturais acontecendo porque vocês são boca profética nas mãos do Senhor amém a gente está terminando a gente precisa encerrar mas a gente também não precisa encerrar amém a gente encerra aqui mas o louvor e adoração ela continua então você vai quando terminar o culto aqui quando a gente parar a reunião você vai sair por aqui cultuando, louvando, adorando vai descer a rampa cultuando, louvando, adorando vai chegar na praça de alimentação cultuando, louvando, adorando vai andar pelas ruas até chegar em casa cultuando, louvando e adorando vai chegar em casa cultuando, louvando e adorando vamos voltar amanhã cultuando, louvando e adorando amém vamos cantar esse louvor então a gente vai orar e daqui a pouco a gente vai terminar com louvor amém você pode colocar a sua mão no seu coração Deus nós te louvamos muito obrigado Senhor Deus porque o Senhor fala de forma poderosa e fala de forma clara Senhor não deixando dúvidas de que o Senhor realmente deseja nos levar a viver uma vida sobrenatural na Tua presença e eu declaro nessa noite Senhor Deus que nós estamos dispostos a viver uma vida sobrenatural na Tua presença por isso Senhor Deus nós não nos despedimos desse lugar nós vamos sair desse lugar louvando, glorificando e adorando ao Senhor muito obrigado Senhor Deus por esse tempo de reunião obrigado por essa noite Senhor Deus e amanhã estaremos aqui de novo novamente nessa mesma força com essa mesma expectativa com essa mesma intenção de se achegar a Ti obrigado por tudo Senhor Deus nós te agradecemos em nome de Jesus amém e amém aleluia amém 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 amém